Tudo bem? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista, especialista das doenças do intestino reto-venus. Eu sou um coloproctologista gaúcho aqui do Rio Grande do Sul. E nesse vídeo curto, eu venho apenas fazer um alerta sobre pessoas que notam e observam sangue quando defecam. Isso aí é uma das grandes e comuns causas de consultas com o coloproctologista. Hoje mesmo aqui na minha clínica, eu acho que eu atendi no mínimo umas 7 ou 8 pessoas com queixas de doutor. Eu estou vendo sangue quando eu defecam. Pessoal, algumas dicas, algumas diretrizes rápidas. Obviamente eu não vou poder exaurir aqui as causas de sangramento anão, porque saiu mal, porque eu poderia ficar um dia todo dando ou palestrando sobre isso, mas algumas dicas rápidas. Por exemplo, quando alguém enxerga esse queixo que está sangrando pelo ânus, a primeira coisa que eu pergunto é assim, que cor é o sangue? Se a pessoa me disser, doutor, meu sangue é vermelho vivo, como se tivesse cortado o vaso e sangrado, eu já penso que mais do que 90% de chance do sangramento ser da região final do reto, reto e anos. Se a pessoa chega e me diz, doutor, meu sangramento, eu estou com sangue, só que é um sangue preto ou um sangue com coágulos. Geralmente esse sangue é um sangue alto, um sangue que é de intestino grosso. Em alguns casos, quando tem um sangramento um pouco mais volumoso, que pode sair com sangue preto pelo reto, que a gente chama de melena, é um sangramento da parte digestiva alta. Pode ser alguma úlcera gástrica ou alguma úlcera duodenal que perfurou e está com esse sangramento. Então, se você tiver uma questão de sangramento anão, observe muito a cor. E se a pessoa chegar comigo no meu consultório, doutor, eu estou com sangramento vermelho vivo. Só que esse sangramento não dói. É um sangramento indolor. E eu tenho sangramentos intermitentes, quer dizer, sangra hoje, passa 3, 4 dias e não sangra mais. A primeira coisa que eu penso é que pode ser uma doença hemorroidária interna. Alguns vasos retais que estão sangrando, que estão inchados, que estão sangrando. Se a pessoa chegar e disser, eu estou com um sangramento que me causa muita dor associada, nós já podemos pensar que pode ser uma fissura anão, um corte na região do âmbito. Obviamente, se a pessoa me disser que está com sangramento escuro, eu tenho que, obviamente, solicitar um exame de videocolonoscopia para ela, para poder examinar o intestino, a parte interna, para poder ver se o sangramento é de uns divertículos ou de angiodisplasias, que são varízeas misturadas com artérias. A gente chama-se chantes, artérios venosos, geralmente lá do direito do intestino, que acontece com pessoas mais idosas. Para ver se não é algum pólipo sangrante, se não é um tumor de intestino. Claramente, pessoal, que existe um câncer de reto que sangra com sangue vermelho vivo e não é varíze de reto e nem fissura. Existe câncer de intestino grosso que tem um sangramento vermelho vivo e não é de coagulado. Então, o que eu quero dizer para vocês é que estou dando umas diretrizes básicas. Mas, assim, a dica principal, notou um sangue ao defecar, procure um coloproctologista. Se você tiver mais de 50 anos, em alguns países já é com 45 anos, faça videocolonoscopia antes de pensar de tratar esse sangramento. Se você tiver familiares com câncer de intestino, você tem que começar a fazer a videocolonoscopia aos 40 anos. Obviamente, tem muitas outras causas que eu poderia citar aqui de sangramento. Por exemplo, pessoa que está com bastante diarreia e sangue associado, a pessoa pode estar com uma doença inflamatória no intestino, uma reto colite ulcerativa. E tem várias coisas. Poderia citar DST, são doenças sexualmente transmissíveis que causam sangramento na região do réptil, do ânus, muitas patologias. Mas, em suma, as mais comuns, sangramento vivo, doença hemorroidária e fissura anão. Sangramento escuro, sangramento coagulado, divertículos, antidesplasia ou algum tumor na região do intestino. Agradeço pela atenção e até o próximo vídeo.